Tchau, cenáriozinho. Oi gente, o vídeo de hoje é, de algum jeito, uma despedida, mas calma que não, é uma despedida de mim, eu não estou despedindo de ninguém, não vou alugar nenhum, mas já até adiantei pra vocês isso antes, a gente vai mudar completamente, não é tão completamente, mas a gente vai mudar bastante esse cenário dos vídeos, então esse cantinho que a gente costuma gravar, que você tá acostumado a ver nos vídeos, vai mudar tudo, esse móvel aqui, tão na cara do YouTube, né? Foram tantos vídeos esse ano que eu acabei dando uma cansada dele, eu gosto muito dele, mas achei que era hora de mudar, então resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho desse processo de mudança, pra quem acompanha o canal, pra quem tem curiosidade de saber mais, então eu vou primeiro mostrar um pouquinho como ele é hoje, até pra eu guardar, pra eu matar a saudade, né, poder ter essa lembrança, e depois eu vou mostrar como é que vai ser toda essa mudança. Eu decidi fazer essa mudança já faz, ó, muitos meses, e aí foi um processo, do que que a gente queria, e a gente foi mudando de ideia ao longo do tempo, foram várias discussões, a gente trocou e-mail, todo mundo dando palpite, todo mundo vai perder dando palpite, eu e o Felipe, a gente, toda vez que eu tava assistindo um vídeo, um canal do YouTube, a maioria das vezes nada a ver com viagem, eu ficava pensando, será que isso é uma boa referência de cenários? Às vezes nem vídeo do YouTube, às vezes no Facebook, quando eu tava vendo a foto das pessoas que estavam passando ali na minha timeline, eu olhava com uma foto e falava, nossa, isso aqui dá um bom cenário, salvava a foto dos outros, vou nem contar de quem, no Instagram também, então a gente procurou muita referência do que achou que podia ficar legal, tentou misturar todas essas coisas pra chegar a algo que fizesse sentido pra gente, então isso foi o começo da gente achar as nossas referências, depois a gente foi fazer um projeto mesmo pra decoração, depois a gente mudou um monte de coisa, enfim, foi um projeto muito longo, nem vai ficar completamente praticamente pronto, parte das coisas que eu comprei pra esse cenário ainda nem chegaram, mas já dá pra montar, e tem algumas coisas provavelmente que eu ainda vou querer comprar, mas eu quero ver como é que vai ficar e aí vou preenchendo a decoração conforme ela vai ficando pronta, pra gente ter mais ideia de como é que vai ficar, e eu nesse negócio de procurar coisa de decoração não dá certo, eu quero comprar mil coisas, enfim, já tô me prolongando, vou primeiro mostrar um pouquinho pra vocês de como é o cenário hoje, pra vocês derem mais detalhes e também poderem se despedir comigo, e depois vou mostrar um pouquinho de como é que vai ficar. Quem tiver palpite, muito bem-vindo sempre, comenta aqui embaixo todos os palpites que vocês tiveram pra deixar esse cenário ainda mais gostoso. Ah, e uma coisa, agora o cenário vai ter uma divisão, esse mesmo espaço eu vou criar dois espaços, um mais pra Orlando e um pra Nova York, porque como eu não sei exatamente quando eu vou voltar pra Nova York, e tem muito assunto que eu não preciso estar lá em Nova York pra falar, eu já vou gravar algum vídeo de Nova York aqui, eu quis fazer um cantinho um pouquinho mais com cara de Nova York, esse inclusive vai ser o que vai mais demorar pra ficar completamente pronto. E o cantinho de Orlando tá mais adiantado, o cantinho pra falar de Orlando mesmo, já tá com quase tudo aqui, e aí depois talvez eu ainda faça um terceiro espaço, mas que não vai tá aqui hoje que eu não sei nem onde eu vou fazer ainda, só tá na ideia esse. Vamos lá, vou mostrar. Troquei o microfone, então talvez o som fique diferente, mas como sou eu mexendo na câmera, provavelmente vai ter um pouquinho de chacoalhão, tá? Então se prepara. Então ó, esse aqui, esse aqui é o cenário, ó, minha cadeira fica aqui, tem essa parte que às vezes aparece, às vezes não, como os quadros estão dando muito reflexo, eu normalmente não tenho colocado muito, vocês veem até aqui, mas sempre tem uma bagunça aqui em cima, e tem algumas coisas que já vão, outras já estavam aqui antes, e algumas vão pro cenário novo, sério, olha esta roda gigante que eu comprei para o cenário novo, isso não é a coisa mais bonitinha. Tem uma baguncinha ali em cima. Às vezes as pessoas me perguntam, ai, por que que mudou? Achei que eu fiz de propósito, por exemplo, por que que mudou alguma coisa aqui no cenário de um vídeo para o outro? Normalmente é minha filha que fica brincando com essas coisas, e aí ela mexe e eu nem sei. Esse relógio é meu desafio da vida, deixar ele em pé, então não será mais. Tem alguns dos meus livros de receita, que às vezes inclusive alguns somem porque eu peguei, algumas decoraçõezinhas de Disney, algumas decoraçõezinhas de não Disney, já me perguntaram dessa amiga, a Disney é do Alasca, o Mickey do Alasca está ali dentro também, aí tem aqui o Slinky, algumas plantinhas, essas, ai tem outra aqui, ó, falei que ia chacoalhar, gente. Essas estatuazinhas, eu tenho quatro, são dos navios da Disney, para quem não conhece, aí tem um pequeno monorail, alguns livros de Disney, alguns livros nada a ver, de outros lugares, de analytics, ó, mais um quadrinho da Disney ali, um livro da Amazon, aqui é uma caixa da bagunça. E aquele armário é uma bagunça também de câmeras. Esse livro aqui do Walt Disney, ele antes inclusive aparecia aqui no cenário, mas a minha câmera sempre queria pegar o foco para ele e me deixava fora do foco, como eu sou ruim de foco, já falei isso para vocês, eu só empurrei ele para o lado, entendeu? Aí aqui, ó, são três, ai gente, tá tanta bagunça, ó, já tem um quadro de Nova York ali, ali tá uma bagunça dos quadros sem frame, aqui tem mais uma luz, E aqui, como é que vai ficar? Aqui vai ficar o cenário de Orlando, e aqui vai ficar um cenáriozinho de Nova York. E eu vou tombar esse imóvel e jogar ele para cá, para fazer uma área de brinquedos para minha filha. Ai gente, vamos ver. Vamos ver que a gente vai fazer isso junto. Aqui tá um caos, meu irmão, porque onde eu tava esse sofá? Agora a gente vai ficar com um noquete de mágica, e tem alguns brinquedos de Natal da Júlia aqui no canto, mas enfim, vamos lá. O sofá tá aqui, e agora chegou algumas coisas que faltavam. Isso aqui vai virar uma luminária, e as prateleirinhas chegaram. Agora eu vou desmontar isso aí, os quadros já estão lá também, e vamos fazer kit de mágica aqui enquanto desmonto. Tá pronto? Ainda não tá pronto. Não sei se vocês estão estranhando, eu tô estranhando muito de olhar assim, esse cenário diferente, mas estranhando de um jeito gostoso. É bem menos coisa do que era antes, mas eu gosto dele ser assim, ele não tá 100% pronto, como eu falei. Assim como o primeiro também não começou 100% pronto. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo desse cenário antigo também, a gente fazia os vídeos com vários dos nichos vazios, sem decoração nenhuma, ou com alguma coisa bem improvisada, e depois a gente foi fazendo com mais cuidado, mais carinho. Aqui vai ser assim também, então tem uns espaços vazios aqui em cima, aqui principalmente, mas eu mostro pra vocês no Instagram, quem quiser ver como é que vai ficar, a gente vai botar uma planta suspensa, que eu tô esperando chegar o ganchinho na Amazon, né? A gente comprou na Amazon o ganchinho pra gente poder colocar a planta suspensa aqui, meio pendurada na parede, e a parte de Nova York, que eu não vou mostrar agora, porque a gente tem que esperar as molduras chegarem, e elas vão chegar, acho que daqui uns 4 dias, então eu não quero esperar pra gravar os outros vídeos, não quero deixar o canal sem vídeo, e também não quero chegar aqui gravando o vídeo sem mostrar o cenário novo, chegar num cenário novo e fingir que não tem nada acontecendo. Também não sei exatamente qual que vai ser o ângulo que eu vou pegar, talvez eu grave um pouquinho aqui, talvez depois eu grave um pouquinho virada pra lá, talvez eu dê uma mudadinha, mas eu vou me acostumando, tô me familiarizando com esse cenário novo, assim como vocês, já gosto, porque esse sofá é maior, então eu posso ficar de perna cruzada, posso ficar como eu quiser, tenho almofadinha aqui, já tô muito mais confortável, e espero que vocês se sintam aconchegados, convidados aqui também. Então eu queria dividir isso com vocês, quero muito saber o que vocês acharam, sei que é esquisito mudar, mas espero que vocês tenham gostado também, me dá suas sugestões, me conta o que você achou, e depois eu volto com mais vídeos e mais dicas. Tchau!